Neste momento, o Brasil todo está acompanhando o embate entre Elon Musk, dono da plataforma X, e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que ameaçou suspender a rede social no Brasil, e talvez quando esse vídeo seja publicado isso já tenha acontecido, sob a alegação de que Musk estaria descumprindo reiteradamente ordens judiciais. Mas Alexandre foi além e bloqueou as contas de outra empresa no Brasil, a Starlink, que nada tem a ver com a X, não faz parte do mesmo grupo econômico, mas tem um sócio em comum, que é o seu Elon Musk. Mas eu não quero entrar no específico dessa decisão, do que está acontecendo no Brasil, até porque já tem muita gente falando sobre isso, vários vídeos, artigos, posts em redes sociais sobre o assunto. Eu quero, na verdade, dar um zoom out, colocar em perspectiva tudo o que está acontecendo, e falar o que ninguém está falando sobre o que é uma tendência mundial, e no fim do vídeo falar o que seria uma possível solução a esse cerceamento da liberdade de expressão. Pois o que vimos no Brasil não é novidade, há também os problemas na eleição municipal de São Paulo, com uma liminar tentando derrubar as contas do Pablo Marçal, mas são questões e preocupações que vêm acontecendo já há vários meses, há alguns anos. Mas no mundo isso também está acontecendo. Na semana passada tivemos a prisão do fundador do aplicativo Telegram, ele que é um cidadão russo, o Pavel Durov, foi preso na França, ele também é cidadão francês, cidadão dos Emirados Árabes Unidos, e as alegações do governo francês é que ele estava descumprindo ordens também do governo, de acessar as mensagens de possíveis grupos terroristas, enfim, sempre há todo tipo de alegação, mas a verdade é que foi algo sem precedentes, prender o dono de um aplicativo, ele depois foi solto, ficou quatro dias sendo interrogado, mas foi uma quebra de paradigma, mas mais um episódio nessa que é a luta de governos contra a liberdade de expressão e que toma contornos distintos dependendo do país. Às vezes é por ditadores, por soberanos, reis que querem calar a oposição, que querem calar a dissidência para se manter no poder, para se perpetuar no governo. Às vezes são governos que querem impedir que seus segredos sejam revelados, como a gente viu no caso do Julian Assange, do Wikileaks que revelou vários segredos do governo americano e acabou preso sem ser realmente julgado e condenado, ficou vários anos sob custódia e finalmente foi solto e voltou para sua casa, mas esses casos ocorrem em vários países sob várias justificativas. Foi com o Telegram, foi com o TikTok também, que está sendo possivelmente banido nos Estados Unidos, já foi no Brasil com o WhatsApp que teve o acesso bloqueado por alguns meses, é com o X e essa ameaça constante. No passado, os próprios usuários da plataforma X se queixando de censura da própria plataforma buscaram alternativas, como foi o aplicativo Mastodon, ou então o Parler, ou então recentemente um que é muito utilizado pelos Bitcoiners Bitcoiner chamado Nostr, que é N-O-S-T-R, que é o mais descentralizado do que é a plataforma X, agora com o Telegram, e isso vai continuar. Não é novidade e essa tendência é uma realidade mundo afora. E a gente vê não apenas em ferramentas de mensagem, em redes sociais, que buscam dar voz aos cidadãos, que querem participar, sim, do debate democrático, que querem expressar a sua opinião, as suas críticas contra os seus governos em vários países, mas a gente também vê em aplicativos ou soluções que provém a possibilidade de transferência de recursos, de valores, que dão alguma autonomia financeira, alguma independência financeira. São carteiras de Bitcoin, por exemplo, a Samurai Wallet, cujos desenvolvedores foram presos sob a elegação de facilitar também lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. As elegações são sempre as mais variadas, depende do governo, depende do país. Mas a verdade é que, na maior parte desses casos, se não na sua totalidade, está criminalizando ou indo atrás da tecnologia, dos donos da tecnologia, dos intermediários da tecnologia, aqueles que desenvolveram, aqueles que são os fundadores ou que são os mantenedores, e não atrás do crime. É como se aquele que produziu uma solução, aquele que criou a ferramenta, que criou o equipamento, a tecnologia, é como se ele fosse o criminoso e não aquele que pratica o ato. E como eu estou há bastante tempo nesse mundo de tecnologia, de dinheiro, desde que eu estudo o Bitcoin, comecei em 2013, eu tenho visto constantemente essa tentativa de criminalizar o intermediário, o terceiro de confiança, como se ele tivesse praticado o crime, como se a contravenção fosse a tecnologia e não no ato em si. E por isso que é preciso distinguir as duas coisas, porque hoje dizem que é o Telegram ou é a Plataforma X que está facilitando a prática de crimes e, portanto, ele também é o criminoso. Mas se a gente usar essa lógica, a gente precisa criminalizar toda e qualquer tecnologia utilizada num crime. É o telefone celular, é a rede de internet, é o carro utilizado para roubar um banco, então é as montadoras, é o combustível utilizado para abastecer o carro, e assim por diante. Então, toda e qualquer tecnologia utilizada na prática de um crime seria responsável ou solidária se nós aplicarmos ao extremo a lógica que hoje está sendo aplicada para aplicativos de transferência de recursos ou para aplicativos de comunicação, de mensageria ou em redes sociais. É nesse ponto que nós chegamos hoje. Quase não há distinção entre o ato, a contravenção em si e a tecnologia utilizada, como se qualquer um que criasse uma tecnologia fosse responsável pelo ato criminoso de um terceiro que a pessoa, o desenvolvedor, o criador, o inventor, nem conhece, jamais conheceu, não tem ideia de quem seja. Esse é o problema que hoje se enfrenta. Então, como defender a liberdade de expressão, como defender a liberdade financeira? Eu entendo que há uma via dupla. Por um lado, se nós precisamos manter de pé o debate intelectual, a defesa intelectual do ideal de liberdade de expressão, de liberdade individual, do direito de se manifestar, do direito de participar na democracia do debate público, de expressar opiniões, de expressar críticas aos incumbentes, aos donos do poder, aos poderosos, aos governantes e defender as ideias por meio de argumentos, por meio de raciocínio lógico, por meio do debate público. Isso é fundamental. Então, por um lado, é a defesa intelectual do ideal da liberdade de expressão. Isso deve seguir sempre. Mas, em paralelo, nós precisamos também da defesa tecnológica da liberdade de expressão, da liberdade individual. E aí que entram as ferramentas como a criptografia, a própria internet e aplicativos que sejam realmente descentralizados como é o próprio Bitcoin. E por que precisam ser descentralizados? Para que não haja um ponto único de falha. Para que não haja uma entidade centralizada, um dono, um responsável, um incumbente, alguém que possa ser intimado e que realmente tenha o poder de controlar a ferramenta e de impedir um ou outro usuário de acessá-la ou que precise de autorização, licença prévia, etc. Nós precisamos de ferramentas realmente descentralizadas para que o uso, o acesso, seja universal e não haja possibilidade técnica de impedir nenhum usuário de usá-la. Esse seria o ideal de ferramenta tecnológica para troca de mensagens, para redes sociais, para transferência de recursos, para proteção do seu dinheiro. Esse seria o ideal. E por isso que quando a gente olha hoje nas ferramentas existentes, nas soluções que foram criadas, quase todas compartilham essa mesma falha ou esse mesmo tendão de Aquiles. São centralizadas, dependem de um grupo de pessoas, dependem de uma empresa, dependem de um fundador ou ele ainda é muito responsável ou são semicentralizadas. De alguma maneira há um ponto que pode ser pressionado, que pode ser intimado, que possa ser ameaçado, intimidado e que o resultado é o fim da solução, a restrição do serviço, a suspensão dessa funcionalidade. Enfim, o aplicativo deixa de funcionar porque é possível cerceá-lo. E apenas quando não houver mais essa possibilidade é que teremos ferramentas tecnológicas que realmente protejam, defendam, preservem a liberdade de expressão e as liberdades individuais. E é nesse sentido que eu afirmo que talvez das únicas pessoas ou grupo de pessoas que realmente entenderam o tamanho do desafio, a magnitude do problema, foi o seu Satoshi Nakamoto quando ele não apenas desenvolveu o Bitcoin como um dinheiro eletrônico que não precisa de um terceiro de confiança sem uma autoridade central, como ele também desapareceu do mapa e hoje ele nada apita e nem importa para o funcionamento do sistema. E é um sistema realmente descentralizado. E outras plataformas, outros aplicativos para liberdade de expressão, para redes sociais, deveriam se inspirar nessa mesma arquitetura tecnológica para que realmente pudessem preservar para sempre a liberdade de expressão dos vendidos. Porque caso isso não aconteça, sempre teremos um tendão de Aquiles é uma empresa, é uma pessoa, é a pessoa física, alguém que possa ser dobrado, intimidado, ameaçado e que acabe sendo obrigado a suspender os serviços de um aplicativo que é fundamental para a liberdade de expressão ou para a democracia de um país. E é por conta de tudo isso que eu acredito que a defesa da liberdade em sentido amplo ela deve acontecer tanto em nível intelectual no debate de ideias quanto no nível tecnológico com ferramentas com invenções com soluções que realmente defendam preservem e ofereçam a possibilidade de exercer essa liberdade em todas as suas formas nas sociedades modernas. Espero que gostem de mais esse vídeo compartilhem se inscrevam no canal ativem o sininho e voltamos no próximo.